Era o que me faz crescer, era o brilho e meu olhar Meu autônomo a florescer, oxigênio no mar Era meu esôfago, joias no sarcófago Estava comigo quando tudo tava inóspito Era um combustível brando, dolorido e impalpável Magnífico, impossível, finalmente acreditável Era a única saída para um mundo inaceitável Era um suspiro de vida, de uma vida inviável A última opção, a única opção A minha profissão, ou minha maldição Porque tenho audição, pra que passar visão Se o mundo que eu vejo morreu no frio do meu cordão O único arco-íris que havia nesse céu Pra vocês destruírem de maneira tão cruel Mas agora quem não quer sou eu Quem um dia esteve aqui morreu Sozinho na cidade, caminhando sem direção Foda-se, sua dor não me comove nem progressão De onde vem a vida é lixo e nem Deus tem compaixão Não espera que o morto-vivo tenha teu coração Será que te amaram mais do que eu amei? Sou um pesadelo, importa o que acordei Não vou ser covado igual vocês Fiquei com isso aí, desafiei Sozinho na cidade, caminhando sem direção Foda-se, sua dor não me comove nem progressão De onde vem a vida é lixo e nem Deus tem compaixão Não espera que o morto-vivo tenha teu coração Será que te amaram mais do que eu amei? Sou um pesadelo, importa o que acordei Não vou ser covado igual vocês Fiquei com isso aí, desafiei Sozinho na cidade, caminhando sem direção Foda-se, sua dor não me comove nem progressão De onde vem a vida é lixo e nem Deus tem compaixão Não espera que o morto-vivo tenha teu coração Será que te amaram mais do que eu amei? Sou um pesadelo, importa o que acordei Não vou ser covado igual vocês Fiquei com isso aí, desafiei Será que te amaram mais do que eu amei? Sou um pesadelo, importa o que acordei Não vou ser covado igual vocês Fiquei com isso aí, desafiei Se pode passar com isso aí Fiquei com isso aí, desafiei